Hoje, por estarmos comemorando no dia 15 de maio a nossa profissão de assistente social, fico honrosamente agradecida em nome da nossa classe do município de Alto Garças por esse momento de homenagem da televisão em si e de todos, até da nossa secretaria. A nossa profissão é de ampla amplitude. Ela também abarca a secretaria de saúde, a educação, empresas. Então, hoje eu estou no Craso do município de Alto Garças há um ano e meio. Tenho uma pouca experiência na área, mas eu sou formada desde 2009. E durante esse momento eu fiz vários cursos e fui me especializando e hoje eu estou pondo em prática. Para trabalhar na área de assistente social, para ter essa profissão, tem que gostar, porque é uma linha de frente, aonde a gente vai manter a garantia do direito do cidadão e da família. A família é em situação de vulnerabilidade social. Todas as demandas do Craso são passadas pelas técnicas de assistente social e psicólogas. Essas demandas são avaliadas social. As psicólogas não fazem esse processo avaliativo de diagnóstico de saúde no Craso. Então, nós trabalhamos com as mesmas funções, tanto assistente como psicólogo ou outros mesmos profissionais. Aí abre o espaço. Depende da demanda que o município, o nosso, hoje, abarcou os dois profissionais. Eu sou muito feliz. É um enfrentamento árduo, porque a gente passa tanto pela demanda do dia a dia, por capacitações, por reuniões. A gente tem que estar sempre reciclando para ter o melhor atendimento ao cidadão. Afinal de contas, aquele que realmente precisa não vem até o Craso. Então, por isso que a gente tem as visitas domiciliares, onde a gente vai ver a real necessidade daquela família. Hoje, o Craso é um processo... Hoje, não. Na verdade, o Craso é um processo de prevenção. O que seria prevenção? É igual ao PSF. A primeira abordagem do clínico geral é nós, a primeira abordagem para ver se a família não foi violada o direito dela. Aí, direciona a quê? Ao direito do idoso, ao direito da mulher, ao direito da criança e adolescência, ao direito da família. Então, isso depende de cada solicitação vindo até o Craso. Se a gente ver na nossa avaliação que foi violado esse direito, a gente tem que ter a especializada. Hoje, nós temos, sim, a gestão está trabalhando para implantar, que é o Craso, né? Queira Deus que as coisas vão acontecendo. Vocês sabem que são morosos esses movimentos de implantação de políticas públicas, né? Mas, enfim, esse andar, ele vai ser realizado. A gente espera o Craso no nosso município, porque a gente recebe um diagnóstico muito, assim, expressivo de violações de direito para essa situação. Idoso, mulher, criança e demais situações familiares. Eu estou aqui há um ano e meio. Eu não sou suspeita em falar da minha profissão. Foi um sonho, eu sou bem emotiva. Foi luta, entendeu? Particular. Mas, enfim, estamos aqui. E, assim, cada dia que eu venho, eu venho para trabalhar. E, assim, com muito amor mesmo, entendeu? Dedicação mesmo. Ser assistente social é uma coisa, é dádiva de Deus. Eu gosto muito de fazer o que eu faço, porque lidar com as pessoas é um ato humano, um para com o outro. Nós estamos aqui no Craso, a nossa função é atender, orientar o usuário, de todo aquele que vem até nós, né? Porque todo aquele que vem até nós, ele tem uma necessidade. Então, o nosso papel aqui é sanar toda a demanda que vem para cá. Muitas das vezes nós fazemos muitas visitas em prol de algumas necessidades, que, às vezes, tem pessoas que não conseguem vir até o Craso, por motivo de doença, alguma coisa nesse sentido. Nós fazemos as nossas demandas visitando essas pessoas, fazemos atendimentos que, assim, nos convém fazer. E é um trabalho muito gratificante, porque você está de frente a frente com o público, com as pessoas que têm uma situação grande de vulnerabilidade social. Porque, hoje, a sociedade sempre foi dividida. Então, tem essa classe que é um pouco mais sensível por causa de uma situação financeira, um problema de saúde, algumas demandas que ocorrem na vida do ser humano. E nós estamos aqui, aqui na frente, para poder atender e assessorar todos aqueles que vêm até nós. É um trabalho gratificante, gosto muito do que eu faço. E eu sou muito feliz aqui. Temos uma equipe técnica aqui. Somos duas assistentes sociais, duas psicólogas e o demais corpo aqui do Craso. Estamos aqui para atender toda a população de autogarças. Aquilo que eles necessitarem vir até nós, aquilo que estiver no nosso alcance, para a gente poder fazer o melhor para cada um deles. Sem contar que é uma profissão que abrange várias áreas, não é? Sim, abrange várias áreas. A gente está aqui na assistência, mas também tem assistência social na Secretaria de Saúde, onde ela ali já demanda um outro, já seria voltado totalmente à parte da saúde. E também estão sendo implantados nas escolas também. A necessidade da assistência social na escola, também no fórum, precisa de assistência social ali no fórum. Então, são quatro polos aí que têm a necessidade de se ter assistência social. Por isso, temos que estudar bastante, sempre estar de acordo com as leis, sempre estar procurando, para assim dar um melhor desenvolvimento da nossa profissão.